Ei pessoal, você já deve ter assistido a uma porrada de vídeos falando de super carrões rápidos e potentes, né? Hoje vamos virar o jogo e revelar os 5 carros mais lentos do Brasil. Você não vai acreditar na lentidão dessas máquinas. Não tenha pressa e fique até o final. Seja muito bem-vindo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos nessa? Shana Family 1.0 Este carro chinês não chega a 100 km por hora de velocidade final. Ele pode ser ótimo para economizar combustível, mas se você estiver em uma rodovia, vai se sentir montado em uma tartaruga. A Shana Family é equipado com um motor 1.0 que produz modesto 50 cavalos. Ela leva mais de um minuto e meio para alcançar sua velocidade máxima, tornando-a um dos carros mais lentos disponíveis no mercado brasileiro. Seu principal apelo é o baixo custo e a eficiência no consumo de combustível, fazendo dela uma escolha popular entre motoristas que precisam de um veículo básico. Você só vai precisar orar muito para não ter problemas mecânicos. Já tive a oportunidade de ter uma e confesso que não tenho nenhuma saudade. Você já está surpreso com a lentidão da Shana? Espere até ouvir sobre os próximos carros da lista. Já que EV 330P, esse é o dos modelos de veículos elétricos da Jack Motors. Tem autonomia e desempenho modestos, típicos de um carro urbano compacto à bateria. Foi lançado inicialmente na China em 2018 e trazido ao Brasil pela montadora chinesa. E mesmo com toda a sua modernidade, ela tem uma velocidade máxima de meros 97 km por hora. O Jack EV 330P tem uma autonomia de cerca de 226 km. E tem a proposta de oferecer uma solução sustentável para o segmento de picapes. A velocidade máxima seria limitada para ajudar a otimizar o consumo de energia e aumentar a segurança. Apesar de toda evolução tecnológica, é um carro chinês. Agrale Marroa 2010. O Agrale Marroa é um veículo robusto, utilizado principalmente para trabalhos pesados. Com seu motor 2.8 turbo diesel, você pode esperar um desempenho incrível em terrenos difíceis. Mas quando se trata de velocidade, ele alcança apenas cerca de 98 km por hora. Ideal para trilhas, mas não para corridas. O Marroa AM200 é conhecido por sua durabilidade e capacidade off-road. Equipado com um motor de 150 cavalos, ele é capaz de enfrentar os terrenos mais adversos. Apesar de sua robustez, ele não é feito para velocidade. Levando aproximadamente 99 segundos no teste do zero a 100 km por hora. O Shangan Mini Star é o sucessor da Shana e herdou sua lentidão. O carrinho sofre bastante para chegar perto de 100 km por hora. Ele é perfeito para pequenas cargas e trajetos curtos, mas não é recomendado para quem tem problemas de ansiedade. Este pequeno utilitário é movido por um motor 1.0 de 8 válvulas que gera cerca de 53 cavalos. Ele é projetado para ser econômico e funcional, com uma aceleração de 0 a 100 km na casa dos 99 segundos. Apesar de não ser rápido, ele é popular em áreas urbanas para transporte de pequenas cargas. Seu design compacto facilita a direção em ruas estreitas e congestionadas das grandes cidades. Gurgel Itaipu E400 E finalmente, o carro mais lento da nossa lista. O Gurgel Itaipu E400. Este carro elétrico brasileiro dos anos 80 prometia ser o futuro da mobilidade urbana. Com uma velocidade máxima de apenas 75 km por hora, ele era ideal para passeios curtos na cidade, mas definitivamente não para rodovias. E quem diria, ele era uma inovação para a época. O Gurgel Itaipu E400 foi lançado em 1974 e foi um dos primeiros carros elétricos do mundo. Equipado com um motor elétrico de 10 kW, ele tinha uma autonomia de cerca de 100 km com uma carga completa. Um fato interessante é que ele foi criado por João Gurgel, um visionário da indústria automobilística brasileira. Apesar de seu desempenho modesto, o Itaipu E400 foi uma tentativa pioneira de criar um veículo sustentável em uma época dominada pelos motores a combustão. Então, esses foram os cinco carros mais lentos do Brasil. Cada um com suas peculiaridades, mas todos com uma coisa em comum. A lentidão. E aí, você já andou em algum deles? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas experiências. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até mais!